Olá, eu sou o Flango e hoje esse vídeo é um pouquinho diferente. É um vídeo de apresentação para o desafio Meiluz. Bem, meu nome é Fernando, eu tenho 26 anos e eu sou o Flango. E, véi, ó, eu sou apaixonado por games desde criança. E, tipo, por isso, eu sempre acompanho canais tipo PewDiePie, o Markiplier, o Ledinjo, o Helicópterinho e vários outros. E, tipo, eu sempre tive essa vontade de produzir o conteúdo do tipo também, cara, de games e tudo mais, gameplays e isso aí, ó. Em 2007, eu comecei fazendo vídeos no YouTube. No começo, eu tava bem tímido, mas depois eu fui ganhando XP, né? Aí eu dei uma upada, fui todo de level. E hoje eu tô mais à vontade pra dar uns berros por aí. Tipo, até... Eu não duvido nada que os vizinhos devem me achar um pouco loucos. Os vizinhos, o pessoal que passa na rua, fica escutando o retardado que nem eu ficar gritando, né? E, tipo, hoje em dia, eu produzo... Hoje em dia, não. Sempre. Eu produzo... Hoje em dia mesmo. Eu produzo vídeo todos os dias, que sai às 9 da manhã. E live streams todos os dias à noite. Todos os dias à noite, às 7 da noite. E, inclusive, hoje tem, hein? Ó, ó. Desde o começo, eu gostei bastante de gravar e recebi um feedback tão legal das pessoas. Eu já recebi inúmeras mensagens falando que, tipo, ah, eu não tive um dia tão legal e tudo mais. E o seu vídeo me ajudou a dar umas risadinhas. Nem que seja pelo menos... Nem que tenha sido pelo menos um pouquinho já. Já faz uma diferença do caramba. Eu quase falei... Eu quase falo papo, hein? Então, ó. Olha, em relação aos meus sonhos, eu gostaria muito de crescer nesse meio. Pra poder chegar em um ponto. Eu conseguir viver disso. Tipo, porque é realmente uma coisa que eu adoro fazer e receber esse apoio do pessoal é muito legal. Ele sempre me motiva a não desistir. Então, ó. Acho que, como muitos, a minha principal dificuldade é conseguir expandir e atingir novas pessoas. E aí que entra o desafio Meiluz. Que pode dar uma mãozinha contra isso, né, pô. A Meiluz é uma empresa de cashback e compras online que você recebe parte do dinheiro de volta nas compras. Então, essa promoção da Meiluz é uma ótima oportunidade pra que eu possa estar mais próximo de realizar o meu sonho. Então, eu peço ajuda pra vocês. Tipo, não deve demorar mais do que dois minutinhos. É bem simples. É só entrar nesse link aqui, ó. Esse link que acabou de aparecer na tela também tá na descrição do vídeo. Então, entra nele, vota em mim e é nóis. E... Ah, o canal também tem um servidor de Discord novo. O link também tá na descrição do vídeo. E... Eu agradeço a atenção de todos. Não esqueça de passar lá, dar uma forcinha e eu te vejo à noite, hein. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri